Temas relacionados à informação contábil, complice, ética e governança na administração pública foram abordados durante o 7º Simpósio Nacional de Contabilidade Aplicada ao Setor Público de Goiás realizado na sede do Conselho Regional de Contabilidade no setor sul em Goiânia. O presidente do TCM, Conselheiro Joaquim de Castro, foi um dos participantes do evento que reuniu também o superintendente da Contabilidade Geral do Estado, Ricardo Borges, coordenador o presidente do CRC de Goiás, Rangel Francisco Pinto, presidente do TCE, Seumar Rec, entre outras autoridades o representante do Tesouro Nacional, Leandro Moreira Souto, falou sobre aprimoramento da transparência nas contas públicas Ricardo Borges destacou a importância do evento e da participação dos tribunais na gestão pública Hoje, felizmente, nós temos no Brasil uma discussão conjunta entre a área executora, ou seja, o poder executivo os outros poderes também e aí, importantíssimo, a área de controle vir a contribuir nesse processo não apenas como um ente fiscalizador, mas como esse ente que contribui à mudança dos padrões, à orientação Então, os tribunais hoje, tanto o Tribunal de Contas, de municípios, como de Estado contribuem sensivelmente na melhoria dessa gestão, nesse viés de orientação, de mudança de padrões Hoje, se fala muito no complais também, no complais público, e nós vamos tratar desse tema aqui também no Sincaspe, que eu acho que é muito importante para toda a gestão pública O Tribunal tem feito, nesse feito todo, é justamente ter essa aproximação daquilo que o Tribunal faz com os contadores Isso disponibilizando em muitas ferramentas para facilitar cada vez mais o registro contado E, por outro lado, também diminuir o risco de desvios das prefeituras Então, é importante essa parceria que nós temos com os contadores TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade